Negada. Infelizmente tivemos um probleminha, no render do vídeo de ontem. O render da nossa querida câmera ficou cheio de negocinho. O tantão ficou bolado, pois ele estava brilhando no vídeo. E o vídeo está sendo colocado agora, para a alegria do nosso povo zoeiro. O Ninha Talibã Studios, agradece sua compreensão. Ratinho show. Uhul. E lá vem esse corpo morano, espandalizado, que vai fazer bem, sem outro negocinho. E aí filhão, está preparado para emoção meu? Vamos dar uma voltinha? Aqui é o colirinho. Já dá o que a gente vai fazer, né? É isso aí, nego. Primeira voltinha do tantão aqui no canal. Parque Pirapuera. Vamos lá encontrar o bambam? Vamos embora? Hein, nego? Está meio triste. A gente vai resolver isso. Ninha Talibã. É isso aí, nego. Dia de parque com o tantão. Já deu animadinha, nego? Ei. Já deu animadinha, chão? Eu tô meio fodido. Dia ensolarada aqui em São Paulo. E é isso aí, nego. A gente vai... Eu dou uma voltinha com o cachorro, né? O cachorro agora pode sair, pá. Já marquei com o Rodrigo lá. Vai ter amiguinho lá para conhecer o tantão. Sacou? E é isso aí. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver como é que o tantão... O Ministério da Edição adverte. Colocar sua câmera dentro de um tornado causa má formação de áudio. Vai, filho. Vai andar na moral, anda. Vai, filho. Anda, porra. E aí, filho. Na moral, bela, hein? Bora, filho. Bora. Ih, pacou. Olha aí, nego. Nego. E aí, vamos trazer geral? Cadê todo mundo? Onde é que eu tô, mano? Olha aí, pessoal. Começou. Já estamos aqui no Ibirapuera, na parte onde pode soltar cachorrinho. E o tantão já tá ali no esquema. Temos aqui Manu. Olha aí, Manu. Temos o irmãozinho do tantão veio também. O Nick. E ali, a Leide. Qual a marca desse cachorro aqui, nego? A Leide é uma Bernese Mountain Dog. Mas é tudo junto mesmo? Tudo junto. Um Bernese vai. Bernese Mountain Dog. Entendeu? É que nem o... Tenta... O... O Wells Corg Brambrook. É, tipo isso. Mas aí nego chama de corguinho. A Manu é um... É um Golden Retreat. Que isso, Manu? É uma merda. Por causa da máscara, filho. Fala aí. Fala aí, ó. Fala aí, Bel, ó. Como é que a gente faz agora uma atividade de... Pra... Pra ficar amigo. Porque a gente tá precisando disso agora. Agora eu te vi aí. Recompensar lá perto de você, ó. Talvez você chama... Vem cá. Aqui, Manu. Olha lá, Manu. Aqui, ó. Aqui, filho. Ih. Ai, meu Deus. Vai comer minha mão. Aqui, ó. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. Só ela deu B.O., hein. Ai, meu Deus. Agora fudeu. Falei que ela assustava com a máscara. Temos um inimigo. Aqui, ó. Leide. Olha lá, Leide. Leide. Aqui, Leide. Ó. Quase comi minha mão. Cabeça dela é o tamanho da minha. Um tantã. Tá tranquilão. Não é, tá? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, Leide. Leide. Ah, Leide. Leide B.O., hein. Vim. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê? Não fica assim comigo, não, Leide. É o ratão, amigo. É, aqui, ó. Leide não, Manu. A Leide tá aqui comigo, sonho. Ó, já tá tudo. E aí, nega. Tudo só. E aí, filho? Tá gostando do rolê? Hum? Olá, Tã. Chega aqui todo mundo, vem. Vem, Manu. Tã. Vem, tá aí. Tã não está obedecendo, pai. Ó, Tã. Tã. Esse não é o Tã, eu errei. Tã. Vai lá. Vem, filho. Vai com seu pai. Vem aqui, ó. Você gosta de se eu não vai subir em cima da perna do pai? Vem, Leide. Vem cá, com o Tã. Ele tá feliz, hein. Senta. Você já tá cansado? Ele tá com a estamina zoada. Olha todo mundo aqui, ó. Ó, Manu. E pode dar, é... Toca. Bifinho. Bifinho. É bom que ele vê o outro, né, fazendo e vai querer fazer também. E ele vai ficar perto, né? Vem aqui, senta. Tá no local aberto. Patinha. Aí, me dá um bagulho aqui, que ele tá dando patinha aqui, né? Olha aí. Toma aí, ó. Porra. Boa, Tã. Olha aí, ó. Pegou todo mundo hoje. Aí. Olha o tamanho da cabeça desse cachorro, né? Ô, Bel, olha aí, hein. Olha lá, Leide. Como é que estamos aí? Como é que estamos? Isso aí, Tã. Ih, ó, porradaria. Tão aqui por cima. Esse é o irmão mesmo, né? Não nega, né? Não nega? A gente gosta de ficar brincando. E assim? Ó, ela gostou de ver, né? Já aqui, ó. Parceria bruta. Olá. Ó, Leide, dá um toque lá. Dá um toque. Leide, fala. Leide, fala. Leide, fala. Como é que fala? Fala. Fala de novo. Fala. 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 Toca. Aí, nega. Ih, ó, Bel, ali, ó. Ó, lá, Tã. Um arrastando o Tão, arrastando o Tão. Ó, assim, roscou. Se roscou ali, ó. Vamos ver. Vamos tirar o Tão por aqui, ó. Mais fácil. Por que que ela ficou assim comigo? Ela gostou mesmo? Ela gosta. Ela é facinha, assim. É, a Manu que é... A Manu é mais novinha, né? Então ela é mais do... Da bagunça ali, vamos dizer. Manu, vem cá. Olha, Manu. Ó, chama o competiço. Vamos ver se ela vai. Vem, vem. Olha lá, Manu. Aqui, Manu, Manu. Manu, Manu. Aqui, Manu. Aqui, ó. Ih, Tã, eu tô sem petisco, nego. Tem mais. Tem mais? Trouxe caramba ali. Ele trouxe uma bochete ali. Olá, Tã. Tã. Vem, filho, aqui, ó. Ih, vem todo mundo. Vem aqui o Nick. Toma aqui também. Pedacinho. Só pedacinho, nego. Só pedacinho, calma aí, porra. Eu, hein. Tá? Ô, Nick. Nick, nego. Quando é que você vai na casa de novo? Pra gente fazer uma zoeira? Aqui, ó, Manu. Caraca. Parece a Lady. É Lady, Lady. Esqueci. Já roubou o peitinho. Manu, aqui. Pedacinho, pedacinho. Pronto. Pra ficar com o Tio Ratão. É com comida que a gente faz... É incrível mesmo. Vou botar o petisco aqui. Pronto. Aí escondeu o petisco. Todo mundo tá aqui. Cadê o petisco? Não tem petisco. O que a gente vai fazer aqui hoje? Temos que rolar atividade. Então, hoje a atividade vai ser qual? Primeira vez que ele tá aqui no local aberto, solto. Então a gente vai manter ele próximo dos cachorros da gente. Sim. Por questão de segurança. E com isso... Ele sabe que junto com os cachorros fica seguro, né? Os cachorros, vamos dizer, que atraem ele pra cá. Entendi. Então por isso que é legal as primeiras vezes. Então ele não faz que nem gato. Sai correndo que nem o louco, foge. Não. É legal ter os cachorros que ele vai ficar próximo. É, e ele dólar, mano. O negócio dele é o irmão dele, velho. Imagina se você vem só com o... Aqui, meu, tem um cachorro lá pra pista de culpa e bike. É perigoso dele. Sim, esse que é o problema. Então aqui é uma atividade... Repara que eu tô com a guia longa também. A guia longa dá essa segurança pra essa questão. Se ele estiver indo pra algum local que seja perigoso ou algo assim. Sim, foi todo mundo ali, ó. Todo mundo pra lá, ó. Deixa a maldura do caramba. Agora é leite. Exemplo de comportamento, hein, nega? Porra. Padrãozona, nega. Caralho, porradaria bruta, mano. A atenção dele é o irmão, ó. Ô, vamos aí. Ei, pessoal, gente. Ó, Manu, vem cá. Caralho, pisou aqui na pata de alguém. Foi mal. Ó lá, leite. Só foi dar uma piscadinha. Cruza a pata aí, ó. Só aí, ó. Ó, morre, morre. Vergonha, vergonha. Vergonha, vergonha. Quando é que o Tão vai fazer isso? Acho que o Tão não consegue nem botar a pata no focinho. Senta aí, ó. Toca aqui. Faz tchau agora. Tchau. Tchau. É isso. As duas. As duas. Ó lá, Tão, tem que fazer tudo isso, hein, rapaz. Ó lá, Tão. Ó a cara de quem vai fazer. Ó a cara. Ó a cara do Tão, tá? De quem vai brincar. Vem, filho. Vem, Tão. Vem aqui. Ele tá cagando. Pra mim, eu tô com muito ciúme, né? Porque ele só quer saber dos... Mas é... Ele só quer saber dos cachorros. Informação importante. Como é a primeira vez que ele tá vindo no parque, é muita novidade pra ele. Muito, muito. Às vezes, acostumar com o ambiente e depois, as coisas que ele já faz no apartamento, toda a gente começa a cobrar dele aqui também. Ih, vem cá. Ele vai querer esse aqui, mas... Ih, já mandou um... Já mandou. Porra, Tão. O problema é que eu tô sem negocinho, hein? A bolsinha que eu trouxe aí? Tenho na... Fudeu. Paralho, Tão. Cagou e cagou mole, hein? Ih, vai se fregar a porra da torta aqui no cocô. Vem cá, filho. Aqui tu fez B.O. ali. Vem lá. Eita porra, ligou tudo. O cocô tá aqui, tu pisou nele. Eita, pisou. Não, mas não tá tão... Não tá tão daquele jeito. Não tá. Mas tá fedendo. Tá fedendo. E tu destruiu o cocô no piso ainda? Nossa, que belezinha. Pra onde vai isso daqui? É, esse é o problema, gente. Vamos. Depois a gente... A gente não vai deixar o cocô, né? Não deixa o cocô, entendeu? É completamente legal deixar o cocô no parque, essas coisas. Tem que limpar, porque as outras pessoas usam também. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Dan, pega a balinha. Volta. Vem cá, vem cá. Eita. Volta. Vai lá. Eita, perdeu. Perdeu, né? Perdeu, né? Perdeu, filho. Cadê? Já cansou, já? Ih, já tá podre. Pata. Ih, ó. E aí, mano. Ele te caiu. Caiu? Tá com frujeirinha aqui, assim? Vamos ver. Ou dele, ou do... Caiu? Não, parece sujeirinha de sangue, sabe? O que que acontece? O Tantana tá trocando os dentes e tudo, né? Aí... Olha, Leide. Dependendo da porradaria... Cai o dente. Cai o dente. Aí sangra a gigivinha. Entendeu? Tá vendo aí? Tá voltando todo mundo. Tá voltando geral. Aê. Ih, ó. Trouxe eu aqui nem pipa. Aê. Caraca. Na moral, Leide como? Senta aí, Leide. Isso tudo pra mim é novo, Niko. Fala, é muita novidade. Vem, filho. Aqui, ó. Vem. Ó, vamos fazer aqui, ó. Senta. Faz com seu pai. Senta. Patinha, chão. Patinha. A bolinha chamou a atenção dele. Calma aí. Senta, patinha. Patinha, Niko. Ó, vem com bife. Ó, tem uma porra. Aqui, ó. Patinha. Ó, com bife vai. Com bife vai, lógico. Com bife vai. Isso daqui tem espirata de gordo. O Nick tá meio morrendo, já. Acho que tá todo mundo meio morrendo, né? Entendeu? Ela chegou aqui, já se aposentou aqui comigo, né? Eu tô com bife assim. Manu. Aí, namorado, porque a Manu é parceiro, vou dar um bife. Isso. Vai brincar com a sua amiga, ô, Tan. Agora, Manu não, Leide. Agora, o Tan tem um bife de... Ah, toma, toma tudo. Toma, toma. E tu já me priva aí, pronto. É, acabou. Acabou, ô, Nick. Acabou tudo. Tá, é? Ô, Tan, vem cá, ó. Chegou. Quem? Chegou quem? Ó, Tan. Chegou bonito, hein? O Tan só tá observando, ó. Bikes, pessoas passando. Tudo pra ele é novo. É bom que ele já conheça por uma coisa. Tá, ele tá conhecendo de... Ele tá pegando aquele costume de ficar na janela do carro. Isso é bom ou ruim? Então, por que o cachorro fica assim? Porque o olfato dele é umas 40 vezes melhor que o nosso olfato. Então, ali no ar tem muito cheiro, tem muitas informações. Então, ele curte. Tem que tomar cuidado um pouco com a orelha. Pra não entrar muito vento ali na orelha. Mas, em geral, não costuma não ter problema. Com isso daí, é bacana pro cachorro. Eu vou pro Rio e vou levar o Tantan. Então, espera muito os vídeos com o Tantan no Rio, hein? Balinha. Ah, geral cagando pra mim. Ó, Balinha, eita. Cagou. Vamos tentar botar todo mundo deitado. Vamos tentar por no... É, senta, deita, vamos. Dá? Que que dá. Vem, Lê. A Lady é a mais central que você tem, né? É a mais treinada? Ela e a Manu. A Manu, é que ela tem seis anos, né? A Manu tem um ano. Isso, tá? Que é essa? Ei, tá não. Fica. Ô, Nick. Isso, o Nick já tá querendo dar uma adjunta ali, hein? Senta aí. Ó, só faltou você pra fazer a casinha aqui, ó. Vem pro pai. Vamos ver se ele fica sentado também. Vamos ver aqui agora, hein? Fica aí, todo mundo. Foto da Tham. Ó, fica. Puxa. Fica. Boa, Tham. Tham não ficou. Tham desobedeceu. Ó, Tham, você vai ter que voltar, rapaz. Ó, só ficou a Manu e a Lady, ó. Porra, quero ver atividade de grupo, hein? Agora eu vi que eu fumo. Vamos tentar de novo. Fica lá, não... Ó, Nick, sem desmolpar, não, pô. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Fica. Porra, também, né? Também? Que não ficar, Fiel. Fica. Ó, Tham, ó, Nick. Isso, ó. Dois Corguinho, um Golden e um... Bernese. Bernese. Mountain Dog. Mountain Dog. Tudo bonitinho. Tá, tá dando mole aí, nego. Vai. Ó lá, ó, ó lá, Ratão. Ó o desafio que o Tham tem que fazer. Desafio, cadê? Isso aí, será que o dia vai acontecer? Será? Cadê? Eu não sei, nego, eu não sei. Ó lá, hein? Aê, nega. Você é boa. Pode sair do pico. Foi boazinha, hein? Senão elas não saem nunca mais. Tá, ó, pode sair. Pode sair, Manu. Pode sair. Já saiu, né? Acabou toda? Tá sem energia? Tá sem energia já, mano. Vai lá, vai lá. Tem outra atividade que a gente pode fazer, misturando os quatro? E aí, nega? Já tá show comigo? Tá de boa com o Ratão? Tá de boa? Tá de boa. Tô sentindo que... Todo mundo junto aqui, ó. Com o Ratão. Todo mundo junto aí. Ó lá, deita aí. Leite, deita. Cuidado com a câmera aí, Leite. Porque tu é uma Leite. É? Ah, é. Já sei, vou mandar uma foto de thumb foda. Vou deitar assim, os cachorros vão deitar junto comigo. É, tu gosta de mim, né, nega? Cê gostou do Ratão, né, nega? Gostou do Ratão, pô. Ratão senta aqui, ela já fica junto. Tata! Vou levar a Leite pra casa, vou deixar a tuainha, hein? Vou trocar. Vou trocar, então. Rata! Ó, amiguinho, ó. Ó, amiguinho novo aí, ó. Ó, amiguinho novo aí, tá? Vai socializar. Vai, tá? Aí é novo, elas gostam. Eita! É um Spitz alemão, esse daí. Ó lá. É isso aí, assim que socializa. Vai lá, Manu também foi. Ah, cê não quer deixar pegar bolinha, rapaz? Ele não deixa pegar bolinha? Ele pega a bolinha dos olhos. Mas se eu pegar dele, ele vai morder minha mão? Não tem óleo, hein? Ele é bebê. Ah, você é bebê, Ricardo. Deixa mamãe tirar, eu gosto que eu vou tirar. Ó, vai lá, brincar. Deixa mamãe tirar aqui e deixa. Pera aí, se não é ele. Vai brincar, vai. Aí devolve pra o tio, viu, Zô? Não, deixa ele brincar. Quanto tempo ele tem? Ele tem um ano e dois meses. Ah, mas adora bolinha, né? Ele ama bolinha. Olha, meu Deus. É facinho, né, também. Qualquer pessoa ele vai, brinca. Qualquer pessoa ele vai, quer fazer atividade física. Dá pra mim, dá? Dá, né? Fala, amigo. Qual que é o nome dele? Zôzô. Zôzô pegou aí a bola e já era. Zôzô, dá a bola. Cadê? Zôzô pega a bola dos outros. Aí fica desse jeito aí, né? O Zôzô roubou a bola. Boa, Manu. Isso aí, na câmera, hein? Foco. Manu não, Lady. Eu sempre confundo. Eita, porra daria. Olha lá. E lá vem esse cartão morano. E, Lady, você achou o parceiro, né? Escandalizado o que vai fazer bem. Chegou de negocinho. Aí, Linguão, deu merda. Deu ruim. O Tantan mergulhou no barro. E teve que vir tomar dói. Entendeu? O outro cachorro aqui chegou todo confortadinho sem barro. Agora, o Tantan é barro puro. Cadê? E é daquele vermelho, né? Ah, já saiu tudo. Olha, Patinha. Não tá saindo barro. O que a gente faz com ele agora? Criolina. Não é não? Será que vai dar isso aí? Vai, tem que dar. Vai, tem que dar, né? Ele mergulhou no barro. Esse aqui é só uma ida ao barco e não foi. Brincadeira. Aí, ó. Novinho foi, meu leão. Ó. A tiazinha foi tão bonzinho mesmo. Bonitinha. Cadê? Mostra a Patinha. Vamos ver se a Patinha tá... Calma aí. Mostra a Patinha na morada. Agora sim. Ô, obrigado, hein? Ele tava realmente muito podre, ó. Pra quem não conhece, tá aí na descrição. É o My Pet Shop aqui em Moema. Que acabou socorrendo o Tantanel. E aí, vambora, filho? Hã? Ó, tá até com uma gravatinha gold. Vamos? Como é que tira aqui? Que eu não sei tirar. É só puxar aqui? E aí, filho? E aí, vambora? Hã? Vambora lá, né? E aí, nego? Tá feliz? Tá todo cansado aí na caminha agora, né? Esgotei ele praticamente podre. Ó como é que ele tá. Podre, nego. Mas tá cheiroso. Gostaria de agradecer o pessoal da My Pet Shop aqui de Moema. Que acabou socorrendo ele porque não foi gravado. Mas o Tantan no final das gravações mergulhou no barro. E no barro vermelho. Sacou? Tava toda a pata toda podre. Agora tá como? Zero bala. Rodrigo, obrigado aí também por ter levado a Manu. Levado a Lady. Entendeu? O Nick tava junto também. Então é isso daí pra alegria do meu cachorrinho. E de vez em quando precisa dar um rolezinho agora, né? Porque pode sair pra rua. E é isso daí. Pessoal, se você quer mais zoeiras assim, uma atividade, entendeu? Tipo, umas paradas mais maneiras, a gente pode tá... Hum, como é que eu vou dizer? Melhorando isso daí e trazendo aqui pro canal. Deixa o like aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nego. Hatshou show. Uhul.